A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta. Estamos aqui para mais um abismo roletão. Acabou de resetar aqui. É o mesmo abismo de antes. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a benção da lua abissal. Agora temos uma benção que aumenta o dano causado pelo seu personagem em 8% e destaca 3 vezes quanto mais tempo você fica dentro de campo. Então é um buff para os seus main DPS on-field. Eu não vou travar nenhum personagem. Só que se não vier, por exemplo, nenhum Hydro, eu vi que não dá para fazer e aí eu posso fazer uma roleta extra ali no finalzinho só para não ficar impossível, tá? Que nem eu fiz outra vez. Então dito isso, bora dali! Vamos embora! Pou! Começamos com o Traveler. Faz tempo que eu não uso Traveler, hein? Ok, Traveler não é ruim. Tendro ou Electro, provavelmente eu vou usar. Mais provável. Vamos embora! Pou! Hydro para quebrar o escuro. Jin! Vim pela Jin! Quero a Furina agora. Let's go! Oh! Furina! Zongli! Ó, já tenho os meus healers aqui, os meus sustain. Tenho o Zongli de um lado, a Jin do outro. Agora eu preciso de um Hydro. Um Hydro, mano. Hydro. Te enganaram. Beleza, te enganaram. Te enganaram o Zongli. Só falta um Electro ali. GG embaixo. Dá para usar o Traveler Electro, inclusive. Eu preciso de Hydro. Ai, eu preferi a Bárbara, hein? Nossa, a Bárbara estava do ladinho, mano. Se eu te enganaram, eu já vou usar com o Zongli, mano. Aí fica ruim para o Itro. Agora, essa não foi boa, não. Vai, Hydro! Um Hydro. Nossa Senhora. Está cada vez pior. Fazer um time só de main DPS. Vai. Hydro! Hydro! O Zongli já foi. Mano, foi 4 DPS seguido, velho. Time de milhões. MN. Elan. Ah. Começou bem, agora está uma bosta. Agora os dois reservam. Vamos ver. Mano, foi 5 main DPS seguido. Bennett Supremas. Mas eu preciso de Hydro. Só falta um. Vai, Chiquinho. Chiquinho! Ai, o Neumile estava do lado. Mano, eu preciso de um Hydro. Vou ter que fazer uma roleta de Hydro, é. Só um Hydro, pelo menos. Ó. Fazer igual da outra vez. Ó. Número de 1 a 11 aqui. Let's go! Pou! 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocome. A Cocome vai ser o nosso Hydro. Pô, acabei de ver, velho. Eu não tenho nenhum sub DPS. Nenhum, nenhum. Só tem suporte e main DPS. Não tem nenhum sub DPS. Ó, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Tá, eu te enganaram aí embaixo. Cocome aí em cima. Aqui embaixo eu vou pôr também o Zong Lee. Tem que pôr um Electro aqui, ó. Caralho, mano. Não vai dar não. Ó, Lineu tá fora, né? Lineu sem condições. No elétrico nós temos o Hazor e Q-King. Ai, mano. Posso trocar a Q-King pela ficha? Wesley, Cocome, Bennett e Jean. 3 Sealer. Morrer não vai. Nossa, é Wesley, Hyper Carry. Um Jean Sunfire. E a Cocome só pra quebrar o negócio. E aqui, aqui é o Traveler, né? Tem que ser o Traveler. Que é o único sub DPS que eu tenho. Quito, Razor e Lineu ficou de fora. Eu poderia usar o Traveler dentro ou o Electro? Eu vou usar ele dentro porque eu não lembro como usa ele. Eu sei que ele é eletro, ele meio que é meio bateria e tal, né? Mas eu nem lembro como que usa ele é eletro, mano. E dentro também eu não lembro muito também. Só que eu joguei muito mais com o dentro do que com o eletro. Então, pelo menos, né? Ah, ficou um time até decente, mano. Só faltou um sub DPS aqui. Tipo assim, ao invés da Q-King, Uma ficha ou Iaimiko. Ou, se fosse ao contrário, né? Se fosse que é a Q-King de main DPS. Ao invés do Tignar e o Manahida, né? Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Não tá ruim, não. Esse time não tá ruim, não. Tô mais preocupado com o outro. Vou usar como se fosse a Q-King de main DPS aqui. Ou te enganaram de... Vai entrar só pra dar... Só pra dar os negócios dele. É verdade. Eu dava até pra usar Traveler Gel, né? Verdade. Seria como o Traveler é um Coringa, mano? O Traveler é Coringa, mano. Eu podia usar ele até a Gel aqui, Junto com o Zongli e o Ito. Pior que dava, né? E o meu Ito é forte pra caralho. Ó, esse time aí também não é ruim, não. Lineu, Bennett e Zongjin. Até que deu pra fazer uns times, né? Só que... O ruim é a parte de cima, cara. A parte de cima que tá tensa. A parte de cima aqui não tô muito confiável, não. Mas tem o Bennett ali, né? Confio no Bennett. Eu só não confio nessa aplicação Hydro aqui. Nessa aplicação Hydro aqui tá zoada, hein, velho? É, dava pra usar... Ó, embaixo dava pra usar o Ito, o Zong, o Traveler Gel, o Bennett. Esse time é bom. Pai, embaixo não falta time, mano. Dá pra usar o time com a K-King. Um te enganaram. Um Lineu, né? Que vocês falaram aí. Também dá mesmo. O Ito também dava também pra fazer um time. Viro como o Zongli é brabo, né? Todos esses times que eu falei é com o Zongli. O Zongli foi muito bom ter pego aqui. Ok, galera. Terminamos aqui o time aqui do baixo. Eu deixei o Zongli 40k de vida. 64 de taxa com um Favon de R5. Um Mililite C0. 31010. Meu te enganaram. 10, 9, 12. C5. Full Troop. Raca, 5, lacra. 58, 254. 400 de proficiência. Chapeta tá com 67, 129. 241 de recarga. Favon de I5. Full Memória C6. 1, 10, 11. Que é Coco C6. 9, 8, 9, C2. Full Trovão. Cortadora da Neblina. 3.181 de ataque. 71, 26. Vamos ver o outro time agora. Tadinho tá desse jeito aqui. Não vou mudar nada. Supra Verde, C3. 7, 9, 12. Favon de I5. Final de taxa, 262 de carga. Ah, com o Komi. Vai ter que ser sacrifício, né? Pra eu conseguir aplicar lá no... Aí eu posso... Ela tá de concha. Vou trocar o... Tadis. Ok. Vou ver com o concha. O Bennett... Tá buildado. E o Wesley. Tem que fazer milagre o Wesley aqui. A flor vai ser essa aqui. A perna vai ser essa aqui. Eita. O preto não tá muito bom, não. E... Coroa. Também tá meio ruim de coroa. Lembra que eu não tenho mais coroa muito boa. Eu tenho essa aqui, que dá um pouco mais de taxa e ataque. Essa dá um pouquinho menos de taxa, um pouquinho menos de ataque. Mas dá bastante recarga. E aí eu uso uma... Um cálice coringa daí. Nossa! Quanta recarga. É muita recarga, velho. Já tá over? Ah, não. Tá sem. Exatamente sim. 100,5. É isso. Vamos embora. Seja o que Deus quiser. Eu não tô confiando muito nesse time de cima, não. Nossa, se eu tivesse a furina, velho. O outro time tá... Tá ruim, não. O outro time tá bom, até. Pô, eu tinha que tacar o coisa primeiro. O king primeiro. Eu tenho que ter uma ordem certa aqui pra dar certo, sabe? Eu tenho que ter uma ordem certa aqui pra dar certo aqui pra dar certo isso aqui, não. Wesley Suprema, sim. E aí, não tem um aplicador bom. Eu tenho que ter um aplicador bom. Tchau, tchau. 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 Come on, little kids. Let's go. Achei fácil. Tchau. 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 Nossa, que homem forte! Nossa, que homem forte! Rolado! Meu Deus, que homem forte! Vamos! Rolado! Vamos embora! Rolado! 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 Ah não, filha da puta, um de vida, velho. Meu Deus do céu, que desgraça. Ué, a gente tá quebrando ali ainda, mas Clorzinha não foca ali. Vamos lá. Vamos lá. Eu que o time tá ruim, velho. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Oh, se eu usar primeiro O cult da Depois do bandit Dá certo mesmo assim? Não sei usar Sunfire Não funciona não Nossa, tá ruim também Tá muito ruim o dano E aí E aí Tá ruim pra caralho Toma 121 Não vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mas acerta a flecha E aí 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 Ah, tá porra Caralho, demorou O fogo não tá dando certo, velho Já tá muito melhor que o outro time do Wesley Flopado lá O time do Wesley ainda tava na primeira wave aqui, mano Vocês tão falando que tá ruim Nossa, tá muito melhor Ah, não, vai tomar no cu Nossa, eu tô levando muito dano, mano Caralho Tô dando o corte da cura aqui Não dá não, velho Olha o tempo lá Voltou ainda Mata Até que não tava tão ruim agora, hein Ó, já melhorou, já melhorou Já tô pegando as manhas Só mais uma hora Vai 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 Vai, que que sofreu Ai, 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 por um segundo Não Ah, não, cara Tinha jogado tão bem nessa, velho Pô, eu acho que tá compensando mais eu pôr o Ito ali no lugar do Bennett Ai, dá Ai, dá Ressonância gel Tá mais dano Eu pôs o Ito no lugar do Bennett Não vai dar, velho Isso aqui vai piorar, velho Ressonância gel, galera Confia E em cima é Razor Vamos lá Passe, cara Certo Passe, mique Certo Passe, sair Fim É Cas Passe Já Fim Chama E E aí Ah, explodiu minha planta Quando pôr aqui nessa parte, eu acho que vou focar no pequeno logo de cara Porque o grande está morrendo rápido pra caramba Ah, explodiu minha planta Oito e dois Ah, eu já estou melhorando aqui, já estou conseguindo Foi duas seguidas que eu consegui acima de oito minutos Ah, esse time ainda não Deus do céu, o que é isso, mano? Esse é o outro do funk, só do e do zong E aí Por um segundo de novo Não acredito Por um segundo Se eu tivesse dado o escudo do Zong Aquela hora eu tinha ido E aí ia aumentar o dano do Ito Ai que raiva Não importa não ele Calma Japeta É só a primeira sala Tem mais duas Todo esse esforço Pra chegar no Youtube E alguém mandar Com Hyper Bloom é fácil Eu tinha feito 8 e 20 Nossa 8 e 20 é muita diferença Não aguento mais ver o Japeta sofrer Ai eu acho que vou desistir Aquela run lá de 8 e 20 Nunca mais se vou fazer Fui vencido galera Quase 3 horas já Não sei de Tentar Não sei de Assumei tanto com a outra rotação Já de tanto fazer Que eu já estou estranhando Aqui essa rotação Agora Nossa só a diferença O dano Nossa só a diferença Nossa só a diferença Nossa só a diferença Nossa só a diferença A CIDADE NO BRASIL 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 Na rida C3 nem faz diferença, o chat está chorando aí. Eu concordo. Eu concordo. Nossa, é só que eu te enganaram mesmo, velho, porque a King está apanhando muito. É só que eu te enganar. De primeira, muito fácil, não elevei três horas, let's go. Muito fácil. Eu vou ter que reformular essa roleta, porque toda vez eu tenho que ficar pedindo reforço. Vou ter que mudar a segra, vou ter que, tipo, sei lá, fazer uma roleta de sub-DPS, fazer uma roleta diferenciada, porque senão não vai ficar desse jeito aí, ficar pedindo ajuda na Rita toda hora. Fica muito difícil, velho, não dá. Tenta aí pra vocês verem. Usa o meu time, usa Ito, Zongli, que é King e Tinguinari no mesmo time pra vocês verem. Tá não, velho. Bom, eu acho que vocês deram bastante risada, né? Pelo menos isso. Eu só tô com dó do editor, porque tem muito tempo. Ficou muito tempo de gravação, velho. Puta merda. Bom, gente, então, ó, esse foi o Abismo Roleta. Mais uma vez, conseguimos tudo de primeira, confia. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo. Venham pra twitch.tv, bajapeta, acompanhar os abismos, roleta, express e futuramente as análises criminosas. Caso a gente bata aí a meta de 200 mil inscritos até o dia 1º de janeiro. Então, não esquece de se inscrever aí, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Valeu!